Tá uma ameaçada, ameaça pra ele tentar tomar decisão Vai Isso, vou lá um ponto, valeu Tá uma ameaçada, ameaça pra ele tentar tomar decisão Vai Isso, vou lá um ponto, valeu Tá uma ameaçada, ameaça pra ele tentar tomar decisão Vai Boa Isso, vou lá um ponto, valeu Isso, vou lá um ponto, valeu Obrigado.